Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Caetéis Rigate e nesse vídeo a gente vai falar sobre três motivos para você fazer a Fertirrigação com Eco Rigate. Confere aí! O primeiro motivo então é a solução para o seu acúmulo de dejetos. Se você trabalha com suíno, bovino, qualquer tipo de animal e tem um problema de ter um acúmulo muito grande de dejetos e você não sabe o que fazer com isso, ou tem uma dificuldade muito grande de distribuir isso, o carretel vai fazer um volume muito bom, 18 mil litros por hora, numa aplicação na sua propriedade. Então é uma solução muito grande para esse problema seu de acúmulo de dejetos na propriedade. O segundo motivo é a distribuição uniforme. Então além da questão do grande volume que ele aplica por hora, ele também aplica isso através do aspersor, que é um aspersor italiano, especial para a questão da Fertirrigação. Então ele vai aplicar uniformemente na área, sem gerar acúmulo ou varrer nutriente, sem prejudicar nada a questão do seu solo. E o terceiro motivo é a questão da compactação do solo, porque hoje geralmente essa questão do dejeto, de espalhar o dejeto na área, é feito com trator e distribuidor de esterco. E aí o que acontece? Se estiver muito úmido a terra, se estiver chovendo muito, e mesmo que não esteja chovendo, você vai ter que passar com o trator na área e isso acaba compactando. Além de quebrar e danificar a questão da cultura, você acaba prejudicando o solo. Com o sistema de irrigação, de Fertirrigação do Eco-Rigate, você vai ter uma motobomba, a tubulação, você vai desenrolar a mangueira e ele vem recolhendo automático. Então é zero compactação na área. Esses são os três motivos principais para você fazer o investimento em Fertirrigação. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal e se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Um abraço!